Oi pessoal do Mishnah Express, vamos estudar hoje na Serra de Shabbat Perek Tetzay Mishnah Dalet Ainda sobre o incêndio, tipos de comida que a gente pode salvar, objetos que a gente pode carregar Vamos ver aqui a Mishnah Dalet, acompanhem comigo Ele pode carregar todos os utensílios necessários para serem usados nas refeições de Shabbat Ou seja, garfo, colher, faca, todos esses utensílios ele pode levar Além disso, ele pode vestir todas as roupas que ele consegue vestir para salvar do incêndio E ele pode envolver com tudo que ele consiga se envolver Com lenços, mantos e usá-los no pátio Rabiose fala que ele pode vestir somente 18 roupas E ele pode repetir esse procedimento Ele vai lá, retorna para salvar, veste as 18 roupas Chega no pátio, ele tira e assim ele vai salvando E ele até pode dizer para as outras pessoas Venham e salvem comigo Quer dizer, essa Mishnah, ela é uma Mishnah que complementa a Mishnah anterior Que a gente estudou Sobre os tipos de coisas que a gente pode salvar de um incêndio E que Hachamim e Maté permitiram carregar para um pátio Do incêndio para esse pátio, para esse Hatzê Lembrando só que ele pode carregar esses objetos que são necessários para a refeição dele E necessários também para a vestimenta dele E necessários também para a vestimenta dele